A acupuntura, ela faz parte da medicina chinesa, que existe há milhares de anos. A acupuntura, nas últimas semanas, tem sido falada muito no Brasil por conta das Olimpíadas. Você também deve ter acompanhado como os atletas se valiam da acupuntura para ficar muito mais tranquilo para ganhar suas provas. A acupuntura no Piauí chegou há 26 anos através desta mulher aqui, Salvelina, professora, mestre em acupuntura e ela trouxe para o Piauí. E o Piauí conheceu através dela. Não é isso, minha querida, Salvelina? Foi, Mariano. Depois que eu concluí o meu curso de Biologia, que foi um dos... Esse curso foi que me impulsionou a procurar uma coisa diferente que pudesse servir melhor ao ser humano. E encontrei com a medicina chinesa. É uma medicina que eu diria que é a medicina do futuro. Uma forma diferente de avaliar o paciente, que chama-se avaliação energética. Porque nós somos energéticos. Nós temos os nossos meridianos, os canais, por onde flui a nossa energia. Se essa energia que flui no nosso corpo, que nos faz viver, que nos faz caminhar, que nos faz ser saudável, se ela sofre algum atropelo ou uma deficiência ou uma alteração maior, ou deficiência ou plenitude, Então o paciente vai indo, vai indo, ele vai somatizando, somatizando e termina com doença que muitas vezes a medicina fica sem saber para onde correr, que doença é aquela. As duas medicinas podem caminhar juntas? A medicina tradicional com a medicina... Pode, Mariano. Pode e deve. O ideal seria isso. Ela faz pessoas que estavam sem andar, pessoas que estão desacreditadas de viver, voltar a ter vida, não é isso? Com certeza. Isso que eu estou te dizendo. É a questão da energia. E toda doença, ela vem de duas coisas. Ou desequilíbrio energético, ou desequilíbrio emocional. E nós vivemos num corre-corre. Quem não tem estresse hoje? A gente vê aqui atrás. Olha o que a gente está vendo aqui atrás, né? Nós estamos vendo aqui. Mostra para a gente aqui. Aqui, Mariano, a base da acupuntura é isso aqui. A base da acupuntura, assim, é o estudo dos cinco elementos. Tudo começa por aqui. Porque esses elementos aqui, ele está representado por água, madeira, fogo, terra e metal. Tudo começa pela madeira. O que é a madeira? A madeira está aqui. O figo e a vesícula. O fogo está o coração e o intestino delgado. O baço, que é o terra, está estômago e baço pâncreas. O metal, aqui está o pulmão, intestino grosso. E aqui está a água, que é representada pelo rim e a bexiga. Então, existem duas principais leis que isso aqui é que faz o segredo da história. Mas existe uma coisa também que as pessoas fazem muito, que ajuda também, que é os florais, né? Os florais... Fala para a gente dos florais, porque eu queria que você explicasse, porque tem gente que acha que floral é remédio e floral não é remédio. Às vezes chama aqui de remédio. Não é remédio. Esse floral, ele é extraído de flores. Essas flores não são flores brasileiras, mas já existem florais brasileiros. Já tem os florais de Minas, já tem os florais dos cocais, que é do Maranhão. Esse aqui é o legítimo. Foi o primeiro floral criado por doutor Eduardo Barr, que era um bacteriologista, e ele descobriu a ação dessas flores nas emoções das pessoas. Então, esses florais, eles não são remédio, porque eles têm ação energética. E eles agem no emocional. Eu queria mostrar, é tanta coisa para mostrar. A gente está vendo aqui, isso aqui são os cristais, né? Os cristais que também... Tudo isso entra. Faz parte das terapias naturais. Olha aqui que legal. São os cristais. Se você ler a história de cada cristal, dessa composição dele, ele é composto de... A energia que ele tem é fantástica. Então, os cristais, a gente trabalha com eles, tanto no equilíbrio de chakras, como também existe em Goiás. Tem a nonescência, que já existe lá, a nonescência. A nonescência nada mais é do que LX de cristais. Esses são os pontos, né? Porque a gente faz sempre pela orelha, né? É a orelha, mas a gente faz... Tem nas mãos, a gente coloca aqui na testa. Eu falo isso porque eu faço demais, eu adoro. Nas mãos, né? Nas mãos, né? É microsistema. Isso aqui na medicina chinesa é chamado microsistema. Então, na orelha, por exemplo, que é a parte da acupuntura, fora a sistêmica, que é no corpo, é a mais utilizada. Porque na nossa orelha está todo o nosso corpo aqui representado. Todo o corpo, todas as partes do corpo e também todas as funções do corpo. Está tudo aqui dentro da orelha. Esses pontos que estão aqui, ela vai escolher alguns pontos para fazer na minha orelha aqui. Você vai acompanhar agora e depois ela vai dizer qual foi o ponto que ela fez e vai mostrar aqui para vocês. Bora conferir? Vamos lá. Esse aqui é o ponto chamado chemê. Ele é um ponto que faz a abertura de todos os outros. Sempre ele é o primeiro que se coloca. Tanto para a acupuntura sistêmica como para a acupuntura auricular. Você bota ele e ele abre todos os pontos, né? Para facilitar a ação das outras agulhas e a recepção no canal, né? Pela... Da energia, ou seja, da pulsão da agulha. Então, é esse ponto aqui. Esse aqui, que está até com um pindinho assim, como se fosse sangue aqui, é o ponto do estômago dele. Estava bem, né? Estava até demaciado. Aqui é o ponto do estômago. Aqui é o fígado. O ponto do fígado, né? Esse ponto bem aqui é o ponto de próstata, né? É o ponto de próstata. E esse aqui é cordas vocais. É um ponto que sempre ele usa, né? Para limpar a voz. Essa é a acupuntura e os seus benefícios. A medicina chinesa que existe há milhares e milhares de anos, ela é isso. É muito legal a gente fazer e a gente se sente muito bem sim. É um espetáculo. É um espetáculo. Legenda Adriana Zanotto